Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e sexta-feira dia do que? Dia de sujeirar no torneio né mano hoje o bagulho vai ser insano porque eu tô sem poção mano, eu tô com pouquíssimas poções eu acho que não vai dar pra dar vitória pra galera hoje, então é zoado né, eu precisava de poção de ressurreição mano, eu tô com quantas aqui, deixa eu ver aqui, eu tô com... cadê mano? Eita porra, será que acabou de vez? Cadê o bagulho feio? Lol mano, acabou a poção, ali feio, aqui, aqui, então eu tenho lá ó, se você gasta 50 para cada bonequinho mano, você vai gastar tipo 150 a cada teste do inscrito, então sai muito caro velho, então acho que é melhor a gente juntar mais um pouco, antes de voltar a fazer teste de inscrito para galera, mas hoje a gente tá forjado nas argilas da sujeira mano, porque vocês já devem ter sacado quem que vai ser o ninja de hoje, provavelmente ele deve ter virado a capa aí, é esse mesmo mano, é esse safado aí que entrou para o ninja da compa atual mano, é o Deidara feio, nossa eu sou muito fã do Deidara, não é à toa que eu sou fã dele, porque no anime, como eu assisti pouquíssimo do anime né, a parte que eu vi do Deidara lá, foi aquele sequestra, o Gara e tal, aí eu assisti um pouco para frente daquilo ainda, mas aí eu parei nisso mano, então a última lembrança que eu tenho é do Deidara sequestrando o Gara na boca da Maritaka lá, então é isso que eu lembro do anime, só isso, mas eu quero assistir o anime, então vamos ver, fazer a campanha aí, Lumei assistir o Naruto, porque eu tenho certeza que deve estar foda, porque eu joguei o jogo né, eu joguei o Storm 4, eu tô arrumando a compa aqui enquanto eu falo né, mas eu joguei o Storm 4, e no Storm 4 já tem a história toda já e tal, então eu aprendi muita coisa vendo o Storm, tá ligado? Deixa eu ver o que eu uso aqui, eu acho que eu não vou precisar usar energia natural não mano, porque não sei se eu vou precisar de Chakra turno 1, ah eu acho melhor eu levar né, eu vou levar Rei do Inferno, pra poder tacar veneno no povo, a dança Ninjutsu, essa dança do surto aqui que é boa, porque o Deidara usa 0 de Chakra, tem a Salamandra, mas sei lá se é necessário usar Salamandra turno 1, talvez seja né, eu vou usar o bagulho do Chakra mano, porque botar clonezinho cagado ali na frente dos ninjas, não sei se vai servir pra alguma coisa, deixa eu ver, eu acho que eu vou usar o Jutsu dos clones mano, vamos tentar onde cada vez? Vamos fazer um bagulho direito aqui mano, porque aí ia criar três clones aqui na frente, se eu deixasse a dançarina no meio, então vamos fazer um teste, vamos fazer assim, depois a gente faz de outro jeito mano, eu vou mandar procurar, já vamos chegar mandando um salve pro o Alisson Vale Moreira, tamo junto, o Zamora Ghoul, o Michael Douglas, o Fast Kill Game, Assassin Gamer e o Johnny mano, salve aí galera, meu Deus o Diogo Gomes, lol feio, meu Deus feio, o Diogo Gomes, pera calma, calma, calma gente, calma, dá pra ganhar, dá pra ganhar, dá pra ganhar né mano, o cara tem 119k de força, carai feio, peguei logo o mito do bagulho, vou espiralizar os bagulhos lá de dar dois ataques e tal, porque a gente vai e tira os buffs dele mano, na sujeira né mano, no crime tá ligado, vou tirar o buff desse safado sem vergonha, olha o combo moleque, carai feio, combo de 6, como perseguição de 30 hits mano, eu vou tirar aqueles dois ataques daquele safado ali, a gente já tira o buff de geral ali já mano, olha lá ele só dá um ataque porque eu tirei o bagulho dele, ah moleque, aqui tá forjado feio, aqui tá forjado, o foda é que eu tirei os buffs né e tal, o Hanzo limpa, então isso é bom, vamos ver o que que vai dar mano, eu vou morrer nesse ataque, vocês tá ligado que eu vou morrer nesse ataque aqui né mano, caralho feio, olha o dano que deu, meu deus feio, nossa não matou, mas tipo ele paralisou meu Hanzo aí, é zoado, não gostei, vamos dar perseguição aqui, catar um chakra, aí a gente já prepara para poder usar o nosso, vou esperar o Hanzo se limpar, vamos usar o Deidara para explodir esse safado, olha que só tem um pegando fogo, tá ligado, o fogo como a gente vai usar o Deidara, aí o Hanzo se, tirando a paralisia pelo menos, eu já causo imobilidade mano, aí ó, a gente já dá uma imobilidade, por causa do Hanzo que o Punho toma combo, então a gente aproveita isso, mas não vai dar para ganhar não mano, tipo ele tá totalmente imune, a ideia era pegar alguém que não tivesse imune, tá ligado, o Gil Gomes tá tipo, olha lá, todo imune, todo apelão aqui na resistência, nossa, bem que eu podia estar com aquela compinha do Hiruzen né mano, nossa aquela comp lá que eu fiz, especialmente para o Gil Gomes, olha lá, eu já morri já mano, mas é que ele é muito forte, tipo 120k, tá ligado, é força para porra mano, então, caralho feio, pegamos o Gil Gomes logo de cara, foi legal né mano, curti, gostei, vamos ressuscitar nossos ninjas aqui, infelizmente, contra um cara que é full resistente, não vai ter como usar o Deidara, dá para usar o Deidara só nos cara que joga igual gente, tá ligado, agora Gil Gomes não é gente, ô louco mano, vacilo, falei isso dele, tadinho, a comp dele é mó, mó bem feita, mó certinha, cadê mano, cadê, deixa eu ver, vou fazer a comp de novo né mano, aí se der bosta, aí a gente faz outra comp, vamos lá, vamos de novo, comp sujeira, só vai, caralho feio, qual que é a probabilidade da gente pegar o Gil Gomes na primeira luta mano, caralho feio, vamos mandar salve para o Kaito, Kaito tá sempre lá no canal, obrigado Kaito, o mano aí diário de um prata, beleza feio, Anderson Branco, Mateus Bergamasco, e o Black Kirito do S38, tamo junto mano, a Gil de Suzano, que? membro da nossa grilha tirou o Suzano, ah tá, membro da grilha dele tirou o Suzano, aí sim mano, ó o Marcos, ixi, o Marcos vai querer teste do inscrito mano, vou falar para ele que tipo, me ou o rolê, tá ligado, olha lá, ele vai dar o chacrazinho lá, que o Marcos é forjado, teste teste, não dá feio, ai tô sem poção, ai caralho, eu sabia que, vamos explodir os bagulho, vamos explodir, vamos explodir, vamos explodir, olha lá feio, como vai, ai meu Deus, olha a explosão, cabal, aí ele fala, CATS, né mano, ele dá aquele gritinho lá ó, do Katsu, explode a porra toda, ah que sacanagem né mano, a gente pega o Gil Gomes, que é todo imune, porque ai ia ser mó legal enfrentar ele com, é, enfrentar um cara que tomasse status, igual o Marcos aqui, que toma status em praticamente tudo, aí é legal né mano, porque ai você taca o veneninho, você taca a explosão do Deidara, caralho feio, olha o dano que esse Hanzo deu, meu Deus feio, é só para tacar veneno, o maluco tipo, acabou com a vida do Marcos ali, vacilo, caralho mano, mas foi da hora a luta né mano, a gente deu um daninho né, a gente tentou né, mas o bagulho é zoado, é, eu poderia usar a esotérica aqui, mas eu não vou usar não, porque o nosso mano aqui já tá todo miado, e o nosso dano maior é proveniente da perseguição de 10 lá ó, dá dano para a porra, olha o Deidara atacando, nossa feio, olha esse Deidara atacando o periquito feio, tacando passarinho de sujeira ali, aí sim hein mano, não deu 30 hits, eu não vi o ataque do Roche, eu não vi o ataque do Roche não mano, se alguém ver o ataque do Roche aí, os 30 golpes dele, mas eu acho que sei lá, acho que alguém morreu no percurso ali, não entendi, o Roche não tacou os foguetão, lá vamos ver se vai, ah já morreu no bagulho mano, valeu Marcos pela luta, salve para a galera da AKS lá, o Marcos aí, o grande líder da AKS aqui do server, brigadão Marcos, tamo junto, e vamos para a próxima luta né mano, segunda luta, terceira né, porque o Dio Gomes me ou rolê, eita lasqueira, olha o Sensui aqui mano, forjado, forjado, papo de forjado, mas a gente vai tacar fogo nele, vai explodir tudo feio, vamos mandar o Katsu, se liga, só vamos de Katsu, então papo de Katsu, olha lá, olha aí sim feio, nossa vai explodir tudo moleque, pera aí, pera, 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 pera xuriquim, pera xuriquim, quero a pergunta, ai feio, to sem poção, nossa feio, olha isso mano, Katsu, ah feio, o bagulho é da hora né mano, vamos tacar o Hans aqui agora, e ae feio, olha o Sepultura, eu to ligado mano, o Sepultura mudou de Nick então, virou, nossa feio, o dano do Sepultura aqui mano, do maluco, vai mandar a gente para a Sepultura, carai mano, ta danoso em, é culpa de bater infinito né, então dá muito dano mesmo, aguenta aí Roshi carai, ta papelzão feio, papo de papel, ai sim, vamos ver se vai dar, vai matar o maluco, nossa deu bastante dano mano, acho que na virada tipo, ele vai virar cagado, nossa, ele virou todo cagado mano, ai sim vai Roshi, o bom que agora eu tenho uma imobilidade no pulo né, quando eu fiz essa compa de dançarina, eu não tinha imobilidade, ah essa gente só ta na sujeira feio, o caminhão de lixo aqui ta armado, ful sujeira nos passarinhos do Deidara ali explodindo o povo, olha lá como vai a Kakatua feio, olha todos os animaizinhos aqui mano, tem a Kakatua, tem o sapinho do Hanzo, tem o macaco do, do mano do Roshi ali, o Son Goku, o bagulho ta da hora né mano, olha o chicotinho, olha como vai, carai mano, a compa ficou da hora contra a nego que toma status mano, o Sensui toma status, o mano Marcos lá tomou status também, nossa, no pay, lol feio, no pay os dois safados aqui, pera ai mano, vamos resolver esse roleplay ai, lol mano, no pay, esqueci que agora tem o bagulho de level 95 né, nossa, eu to rateando hoje, eu to, hoje eu to mugando hoje hein, carai mano, deixa eu fazer o bagulho direito aqui, vamos upar o Katsu aqui, os malucos, porque eles estão dando um dano negativo, ta ligado? não vai dar para despertar, porque eu to sem os bagulho de despertar, mas vamos botar eles decente pelo menos, no level máximo ai, e a usa a sopa aqui, come sopa, para poder ficar com status no máximo e tal, olha lá como vai feio, nossa, to me sentindo até mais forte agora e vocês? ta sentindo a força mano, ta sentindo o que? mais de 8 mil de sujeira? nossa, a gente só venceu 2 combate mano, a gente ta muito cagado, vamos ver então, vamos fazer o nosso terceiro combate ai, tentar ganhar né mano, mais umas lutas ai, porque o negócio ta feio mano, a gente tem uns ninjas bons ali depois, se a gente precisar, medfast, carai mano, o maluco parece ser forte, lá do S36, salve feio, salve pro medfast do S36, olha se liga, no Katsu moleque ó, Katsu, ah, mas só tem 2 mano, aí é roleplay, aí é exato, a gente já ativa tudo já, porque eu acho que ele não tem selamento né, eu espero, olha o caminhão, olha como vai, Bibi, ai meu deus, o caminhão de lixo ta, full sujeira hoje mano, o bagulho ta da hora a formação né, mas o foda é que o meta atual, não nos permite usar esse tipo de formação, ao menos que você pegue os cara que, usa a comp de bater infinito, ta ligando, ai pode dar bom mano, mas se você pega os Diogomes da vida, você só aceita, carai ta dando um critico top hein, no Deidara só dá critico mano, vamos ver, bom que dá veneno, dá chama, tem a imobilidade na esotérica do host, então ta bem servida, se tivesse uma marca, ficaria perfeito mano, ta assim feio, eu to gravando Mad, nossa mano, carai Mad, deixa a gente lutar ai mano, nossa, meu deus, o Roxy, vem atacar junto, ou se ele matar o Deidara, tipo acabou o vídeo, ta ligado, olha lá, ruim que não comba, não comba nada mano, o Deidara vai morrer mano, porque o Roxy tomou muito dano, ah não morreu, ta vivão, ta vivão, tamo vivo, tamo vivo, mata, mata o Roxy dele rápido, não, ah vai perseguir, caralho feio, não era pra matar assim não, taca o periquito, taca o periquito, ah matamos, matamos o Kurupira, tem que matar o Killer Bee agora, vai nada feio, a luta aqui, tá na moral, o bagulho aqui tá mó firmeza, mané passar vergonha aqui feio, vergonha é, fazer compadir o Gomes, vacilo mano, é vergonha que que é, bater infinito, não mano, vacilo também, vergonha é roubar mano, vergonha é, é caixar, na 2.0, isso que é vergonha mano, caixar na 2.0, é vergonha, caixar tipo, não caixar tipo, tem uns caras que caixam, é de boa, tá ligado tipo, ah vou caixar meus, 750 lingotes aqui, 1500 lingotes aqui, agora esse cara que bota, dois mil reais, na 2.0, tá ligado tipo, eu acho zoado mano, aí o cara tá tipo, cagando no pau, tá ligado, porque o servidor tá mó zoado, tá mó cagado, mó sem atualização, a gente acabou de pegar um level 95 aí, que eu tenho certeza que geral, já tá no nível máximo, já fez tudo que tá disponível, então, nossa o Eduardo Cash feio, meu Deus feio, tá um bagulho absurdo hoje, fudeu mano, fudeu, vocês tão ligado aqui, papo de, papo de morri, tá ligado, insta morri, feiii, lol, meu Deus feio, o Eduardo Cash mano, no crime mano, forjado na sujeira, morri feio, quando esse redan negão, sim mano, vai explode tudo mano, mata tudo essa porra, caralho eu vou matar, vou ganhar o Eduardo Cash mano, vou ganhar o Eduardo, só aceita, af, mano, o negão vai amassar, pecar nós, lol, feio, salve Eduardo, tamo junto mano, se não me engano, o negão tirou as marcas né, olha lá, ele tirou a marca, mas botou de volta, bagulho mó cagado, nossa, já matou um, papo de já matou um, meu Deus, o negão vai matar tudo feio, vai enfileirar geral, não, ó, eu queria matar pelo menos um Eduardo mano, bem que a gente podia matar o redanegão dele só de zoas, porque, ele é, ele é absurdo mano, olha lá, taca periquito nele, aí sim hein, ó, a gente já perdeu esse bagulho já mano, vocês estão ligados né, vai vai, leva tudo, leva tudo, não dá para me levar, porque eu vou, não deu tanto dano assim mano, não tomou tanto dano, olha lá ó, se eu sobreviver mais um turno, ele vai tomar prejuízo feio, porque o haikage vai morrer, o lamina, sei lá se vai morrer também, então acho que vou dar preju para o Eduardo hein, o Eduardo é muito forte né mano, 117k, cê tá é louco mano, é bom que a gente, é, tenta com, dá um combi aqui, tá com veneninho, nossa o haikage, o negão foi direto para a mina mano, olha que sujeira, ah não morreu, nossa Eduardo, que vacilo hein feio, foi mal aí mano, desculpa aí, mas acho que vai tomar um prejuí, pelo menos esse haikage eu vou levar mano, carai mano, o Eduardo tá absurdo, a gente vai ter que bolar outra comp feio, eu vou ter que pensar em outra comp, porque, a gente não vai ganhar do, do Eduardo aqui, ah feio, mó legal, a comp, perdi tudo, valeu feio, obrigadão Eduardo pela luta, é nóis mano, braço para galera aí, do S56, do Art, aquele povo todo lá, o Astro, o Astro Man lá, quem mais tá lá mano, é o, o Erkman, nossa, ia esquecer do Erkman, olha lá feio, faleceram né mano, nossa, no terceiro, mas foi legal né mano, a gente enfrentou uns caras mó legal, mó forte, com a comp de Zoas, tipo, o Diogo Gomes não, o Diogo Gomes passou a rola, mas contra o Eduardo, que tava de Zoas também ali, tava com uma comp da hora, foi uma luta boa mano, então vamos fazer uma outra comp aqui, eu vou fazer outra comp, e já volto aí, pra gente poder resolver essa parada mano, terminei a formação, eu vou ir assim aqui, o que que deu pra fazer, com os ninjas que eu tava, então, espero que dê bom né mano, nossa, pode ser zoado o bagulho, eu tentei botar com o Gaara, botar os ninjas da terra, de vento aqui, mas nada encaixava do jeito, que eu tava querendo, então vamos arriscar sim, vamos que vamos então, então a gente só vai mano, se der merda, a gente tem 3 ninjas, ainda poder fazer uma última composição mano, então, botar para achar aqui, vamos ver o que que a gente acha, eita, já começou o bagulho mano, nenhum tempo de mandar salve pros caras, olha tem o Renan Guilherme, os 5 Kags pediu salve, Wellington Server 8, tamo junto mano, e a gente pegou mano aqui, o Taka, o Taka Massa no Muro do S40, fala feio, vamos ver gente, nossa, tá com o gigante aqui, não vou pegar o chakra mano, para poder usar o Nagato, porque a minha ideia, era pegar o chakra, para usar o Nagato mano, e eu não vou pegar, porque não toma combo né, precisava dar um combo, com a dançarina aqui agora, então o chakra do Nagato, vai ficar para depois, vamos usar o Hiruzen, assim que virar o turno, a gente já usa o Hiruzen, vai ter a imobilidade da May, então isso vai ser legal para a gente, se ela não tiver paralisada, nem nada né, não sei o que o cara dá aqui, ah não, ele deu chama, nossa, que vacilo mano, tem um gigante de pedra, quem que imaginar, que o Brukutu aqui de pedra, ia tá aqui né mano, são coisas que acontece mesmo, não tem jeito, caralho, a May vai pagar a conta ali mano, meu Deus, olha o dano que deu isso, a gente já dá um combinho aqui, matou o safado, ah não, mas o combo foi mó torto, deixa eu resetar o povo aqui, porque a May já tá toda cagada já, vamos tentar pegar um escudinho nela, por causa da bagulho de proteção das mulheres, o Nagatão já entra, se a gente conseguisse pegar um chakra para o Nagato, agora seria o canal, mas faltou, faltou 15 mano, já usava o Nagato agora, mas seria top demais, ah, ele pegou chakra para ele, eu vou usar May então, aproveitar que ele conseguiu pegar um pouquinho de chakra, e ae fei, olha o Takamasa aí, tá forjado hein mano, já manja do rolê, beleza mano, olha o Deathstroke, salve, Josinei, Rodrigues, tamo junto mano, caralho, ele quase levou a nossa meia aqui, a meia tipo, ficou na frente de geral, quase que paga a conta, que sorte mano, senão a gente tem que botar outro campo, então vai ser a nossa última luta agora, e só vamos moleque, falta pouco mano, falta pouco para a gente terminar esse torneio, tem que aguentar só mais um pouquinho, em quem mais mano, Paulo Torreggiani, é nóis mano, nossa, o Felipe mano, o Felipe é o, é o Raul, esse safado mano, nem vou mandar salve para essa praga, LOL mano, comp de câncer, da, da garra, vai, vai dar trabalho mano, o cara é noventa, level 94, acabou o pano sem querer aí, é zoado né mano, quando a gente upa sem querer, vamos, vamos tentar pegar o chakra para o Nagatão, vamos ver se, vai, vamos ver se deu certo a minha estratégia, ah, ele pega lá ó, aí é legal mano, que a gente já pode usar o Nagatão, tipo, tirar os buff e tal, pá, então é top demais, usar o Nagato, no primeiro turno, para você já dar um dano no cara, deixar o cara bem meado, olha o dano que dá, aí no, no turno que virar, a gente só dá a mordidinha do calango ali feio, e tipo, leva geral mano, aí dá muito dano feio, vocês não estão ligados, a gente pode ir na, eita, o cara demorou para atacar Temtem, o foda é que paralisou a minha Mei, eu acho, olha lá, ela está paralisada ó, eu poderia usar o calango aqui, mas, a Mei está paralisada, então, agora, eu vi que a dançarina limpou ela, aí a gente pula né mano, a gente já aproveita e dá uma mobilidade, para poder tentar ganhar dos mano aqui, tentar passar ileso esse torneio, porque foi tenso mano, pô, a gente pegou, o Eduardo hoje, a gente pegou, o Gil Gomes, tipo, só, só os caminhões de lixo, tá ligado, só os cara top, então, é foda né mano, carai, hoje foi da hora mano, hoje foi muito top, então, espero que vocês tenham gostado do torneio aí, agradeço demais o apoio que vocês dão no canal, olha lá, a galera que comenta lá, o Tekazin, a Juscelia, o Kelvin, Eliel, Carlos, Marcos, essa galera aí mano, obrigado mesmo, o pessoal sempre aparece lá nos comentários, agradeço de coração, todo mundo que aparece lá, que comenta, que deixa a opinião, eu, eu gosto demais de, de responder os comentários, né, sempre dou um jeitinho de ir lá, responder tudo, às vezes algum passa batido e tal, mas, comenta de novo, insiste, vai no próximo vídeo, comenta lá, que uma hora eu vou responder, beleza, então agradeço aí, obrigadão por tudo, caminhão de lixo, se despedindo, e até o próximo vídeo mano, valeu.